Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula, nós falaremos ou iniciaremos a nossa conversa sobre o sociólogo Max Weber. Max Weber é considerado aquele sociólogo que fecha a tríade de fundadores da sociologia. Ou o que a gente costuma chamar, o Max Weber é o último dos três porquinhos. Nós temos o Marx, nós temos o Durkheim e aí, por fim, aparece o Weber. Esse, por fim, não é necessariamente cronológico. Afinal de contas, o Weber e o Durkheim são praticamente contemporâneos. Embora não haja registros de diálogo entre eles. O fato dele aparecer, por último, é que a sua sociologia, seu pensamento, ele é mais complexo, ele tem uma maior complexidade de entendimento do que o Marx e do que o Durkheim. Então, se convencionou a tratar o Weber por último. Bom, quando a gente fala que Durkheim, Marx e Weber são os fundadores da sociologia, o que propriamente a gente quer dizer com isso? Quer dizer, o que eles três têm em comum para serem considerados os fundadores da sociologia? Então, o que eles têm em comum é um método, cada qual tem o seu, mas é um método específico para olhar para a sociedade. Então, num primeiro momento, é simples desse jeito. Marx, Durkheim e Weber têm em comum uma maneira própria de olhar para a realidade. Essa maneira própria, ela é, pretensamente, uma maneira científica. Ou seja, cada um, cada qual ao seu modo, foi capaz de criar, de formular um método tal que possibilita uma maior compreensão das relações sociais ou das interações entre os indivíduos, da maneira que você entender melhor. E por que isso é uma novidade? Quer dizer, por que isso é importante? Porque o que nós tínhamos até o século XVIII eram explicações filosóficas ou explicações que tendem ao senso comum. Ou então, uma tendência, o que eu estou querendo dizer, é que tanto as explicações que nós tínhamos sobre a sociedade do senso comum, quanto as explicações filosóficas, elas tendem a enxergar as relações sociais como naturais. Como naturais. Então, fazendo um parênteses muito rápido aqui, se a gente pega, por exemplo, a filosofia do Platão, do Aristóteles, do Hobbes, o que eles vão dizer? Os homens, eles são naturalmente diferentes e que, portanto, as relações sociais, as relações entre os indivíduos, elas simplesmente são reflexos dessa natureza humana. Dá pra entender? Ou seja, é porque o sujeito nasceu de tal modo que a sociedade é assim. Então, se a sociedade, por exemplo, é egoísta, A explicação deste comportamento social, ela tem como causa o fato dos indivíduos nascerem egoístas. Então, toda manifestação dos homens em sociedade simplesmente refletem aquilo que eles naturalmente são. Então, a resposta para os comportamentos sociais não está propriamente na sociedade, mas está dentro dos indivíduos. Não por acaso, o Durkheim, ele tem um livro em cujo título já é pontual. Ele vai dizer o seguinte, Rousseau e Montesquieu, os fundadores, os precursores da sociologia. Por quê? Porque foi Rousseau, segundo o Durkheim, porque foi Rousseau e Montesquieu que começaram a olhar para a sociedade ou para as relações sociais não como um simples reflexo daquilo que os homens naturalmente são, mas como resultado propriamente dessas atividades, ou como resultado da própria interação dos homens em sociedade. Só que Montesquieu e Rousseau eles são filósofos mais do que propriamente sociólogos ou mais do que tentar entender a sociedade a partir do ponto de vista científico, eles são, antes de qualquer coisa, filósofos. O que, segundo o Durkheim, provoca uma certa carência, provoca uma certa deficiência em explicar com objetividade essas relações sociais. Bom, então, fecha o parênteses aí, como que o Marx, por exemplo, olhará a sociedade? Bom, segundo ele, a sociedade, ela é composta, aliás, a sociedade, ela deve ser vista de acordo com o seu materialismo histórico ou dialético. Bom, o que é isso? Não sei, não venha ao caso aqui, porque senão a aula vira sobre o Marx. Aliás, nós teremos posteriormente aulas aí sobre a dialética materialista do senhor Marx. O que nós temos é a metodologia do Durkheim. Então, como que o Durkheim olhará para a sociedade? Qual será a sua metodologia? A metodologia Durkheimiana é a positivista, também chamada de organicista ou funcionalista. Então, quer dizer, lá dentro da sociologia do Durkheim, não existe nada que seja natural ao homem e que possa ser estudado pela sociologia. Ou que possa ser estudado pelo cientista social. No Durkheim, especificamente, eu vou comentar rapidinho, afinal de contas, dele nós temos aula aqui, no canal. No Durkheim, especificamente, existe, lembre-se lá, existem três características que definem o objeto de estudo do sociólogo, que ele vai chamar lá de fato social. Então, o que o sociólogo deve fazer? O sociólogo é aquele sujeito que responde aos fenômenos sociais a partir do estudo destes fatos sociais. Então, tem que ser externo, tem que ser geral e tem que causar coerção, e tem que exercer uma certa coercitividade, uma certa censura sobre os indivíduos. Desde que um comportamento, então vamos lá, no caso do Durkheim, desde que um comportamento social caia nestas três características, tenha essas três características, este comportamento social não é algo natural ao ser humano, mas sim social. Certo? Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Weber, ele também tem um método sociológico. Afinal de contas, é disso que nós estamos falando até agora. Afinal de contas, ele, Weber, é um dos fundadores. No seu caso específico, a sua metodologia é chamada de sociologia compreensiva ou de historicismo. E é por aí que a gente vai começar. Então, se a gente tivesse que fazer um esquemão muito simples, muito reducionista, mas enfim, nós colocaremos assim. Marx, dois pontos, materialismo dialético, Durkheim, dois pontos, positivismo, Weber, dois pontos, historicismo ou sociologia compreensiva. Certo? O que significam esses três itens depois dos dois pontos? Significa o método específico que eles inventaram para enxergar a sociedade de uma maneira não natural. Ou, se vocês quiserem, um método específico para desnaturalizar as nossas visões, as nossas explicações dos fenômenos sociais. Certo? Bom, então vamos lá. O que significa alguém ser compreensivo? Vamos pelas duas palavrinhas aí. O que é uma sociologia? Um sujeito compreensivo? Sujeito compreensivo é aquele que consegue entender e considerar como legítimo o pensamento de outro ou o comportamento de outro ou a visão de outro. Um sujeito compreensivo é aquele lá Ah, eu gostaria tanto de fazer tal coisa mas eu entendo que eu não posso fazer afinal de contas aconteceu blá 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 Então, esse sujeito compreensivo é aquele que consegue incorporar incorporar ao seu comportamento uma um comportamento diferente diferente uma abordagem de mundo diferente da sua O contrário de compreensivo seria intolerante O tolerante é esse sujeito que aceita que consegue conviver com sem excluir conviver sem excluir uma ideia contrária a sua sobre o que quer que seja Então, essa palavrinha compreensiva uma sociologia compreensiva seria uma sociologia que não reclama para si como a detentora da verdade sobre as explicações dos fenômenos sociais mas ao contrário como uma sociologia que incorpora que é capaz de entender e de abarcar outras explicações diferentes daquelas dadas por ela sociologia compreensiva a sociologia compreensiva lá no original weberiano um alemão está escrito ali a palavrinha que foi traduzida por compreensiva é unfacente vou colocar aqui no rascunho um um m mesmo facente sociologi um facente sociologi o que que significa essa expressãozinha foi traduzido para nós como sociologia compreensiva mas unfacente tem como significado próprio aí alemão a melhor palavra para ser traduzida seria abrangente abrangente na verdade tanto a ideia de compreensão quanto essa ação de abranger um determinado campo sei lá elas são elas são muito próximas lógico afinal de contas não seria traduzido por essa palavra porém eu acho mais fácil da gente entender o que é a metodologia weberiana se nós tivermos isso em conta ou seja que a sociologia weberiana ela é abrangente agora o que que ela abrange o que que ela abarca o que que ela incorpora ela incorpora ela abrange outras possibilidades de respostas sobre os fenômenos sociais gente até respira né porque isso é muita coisa pra ela nós vinhamos e até hoje né se você olhar pro seu lado aí você vai ver nós vinhamos de teorias e de metodologias auto excludentes ou seja se eu sou materialista dialético eu não posso ser positivista e o contrário é verdadeiro se eu sou materialista desculpa se eu sou dialético idealista portanto hegeliano eu não posso ser um marxista afinal de contas um pressuposto já é diferente o que o Weber está dizendo muito ao contrário é que várias explicações sobre o mesmo fenômeno social ajudam aquele ajudam a quem se 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 interessa por tais fenômenos sociais ou seja dentro da sociologia Weberiana ele explicitamente dirá as minhas explicações elas não são derradeiras elas não são cabais elas não são sinônimos de verdades absolutas o que eu estou fazendo afinal de contas eu estou estudando a mesma coisa que Durkheim e Marx estudaram o que eu estou fazendo é dar uma outra resposta e qual resposta é a mais correta nenhuma o ideal é que nós com é que nós aceitemos o conjunto dessas respostas e aí você fala mas por que né porque a própria realidade ela é complexa porque a realidade ela não pode ser resumida a partir de uma única visão de mundo e por que porque se isso acontecer acontece que nós já estamos carecas de ver ou eu sou marxista comunista venezuelano chinês cubano ou eu sou da família dos bons costumes sou cristão e ou seja não é impossível a cabeça do homem médio ao pensamento do homem mediano incorporar essas duas visões é impossível entender vou usar uma expressão do adorno é impossível as pessoas de pensamento mediano entender que essas explicações elas são explicações parciais do mundo e aí né pra usar então a expressão do adorno elas por serem parciais elas tem indubitavelmente um certo grau de verdade então quer dizer toda a explicação sobre o que quer que seja tem um certo conteúdo né eu falei grau não é conteúdo tem um certo conteúdo de verdade mas não é a verdade não é a verdade a verdade seria a a união dessas dessas explicações né então gente eu espero que esse primeiro esse primeiro essa primeira expressão tenha ficado clara ou seja a partir né e vejam todos os frutos que nós temos aí a partir do século 20 né primeira metade do século 20 começa a surgir portanto a interdisciplinaridade olha que coisa linda a trans disciplinaridade né o que que é isso velho é explicações de diversas áreas do saber humano que se juntam para elaborar uma explicação ulterior mais rigorosa mais sofisticada e mais portanto verdadeira do que aquelas do que ela sozinha do que ela sozinha então eu posso explicar o a eleição do nosso querido presidente eu posso explicar por fatores históricos por fatores sociológicos por fatores filosóficos por fatores religiosos por fatores psicanalíticos inclusive qual é a resposta verdadeira nenhuma de novo né ou seja a eleição do nosso querido presidente ela é motivada por diversos fatores reduzir esses essa explicação à história não vai dar certo reduzir só a psicanálise também não vai dar certo a sociologia já entenderam onde eu quero chegar né bom a segunda palavrinha historicismo né então ou é uma sociologia compreensiva ou também chamada de historicismo isso significa o que nos lembra a história o que faz a história enquanto área do saber humano enquanto ciência ela seleciona um determinado espaço de tempo dentro um determinado espaço de tempo e um determinado em um determinado local né então a gente faz um recorte de uma localidade x é de uma localidade x de um período tal a um período tal isso é o que a história né a princípio faz e aí ela explicará as ocorrências neste as ocorrências os os fenômenos sociais do período tal ao período tal nessa região portanto a ciência a desculpa a história ela tem como objeto de estudo o passado se não o passado o presente imediato ou seja ou aqui agora ou ela estuda o passado ou ela estuda o aqui agora o futuro a história é incapaz de estudar ou seja a história o que virá daqui 10 segundos isso está em aberto isso está em aberto isso será uma construção de pessoas viventes de seres de carne e osso que mediante relações sociais interações entre si darão aquilo que nós chamamos de futuro e quando a gente faz então quando a gente faz essa análise histórica de um determinado período e de um determinado lugar essa análise histórica ela está baseada em vamos pegar aqui a nossa lousa ela está baseada em relações causais ou relações de causa e efeito relações de causalidade do jeito que vocês quiserem tá relações causais ou seja a história ela procura pelas causas né ela procura pelas causas de um determinado efeito então pra que pra que fique claro a gente pode uma pergunta do historiador porque os homens saíram ou então vamos colocar de uma maneira não vamos falar dos homens vamos falar de uma maneira mais objetiva porque houve a passagem do feudalismo para o renascimento então qual é o efeito que o historiador está querendo estudar o renascimento então quais são as causas que levaram ao surgimento do renascimento então eu posso dizer Êxodo rural peste fome, blá 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 certo? só que esse historicismo só que como relações causais o que em uma relação pode ser a causa em outra relação ela pode ser o efeito certo? Então, um mesmo fenômeno, ou um mesmo objeto, ele pode ser tanto causal, ele pode ser tanto a causa, quanto o efeito, claro, de uma outra causa. O que eu estou querendo dizer, em exemplo muito simples, eu digo assim, meu filho tem em mim a causa, certo? Afinal de contas, eu o gerei, sim. Só que, então nessa relação, meu filho, eu, eu sou a causa, meu filho o efeito. Porém, se eu pensar eu e meu pai, eu já mudei, eu deixei de ser o efeito para, desculpa, eu deixei de ser a causa para ser o efeito. Então, é essa retomada. E o que o Weber vai propor, como método de análise específico, é justamente essas retomadas, é a procura, talvez, pela causa inicial de algum fenômeno. Onde está a causa, por exemplo, genuína, primeira, radical do capitalismo? Eu não usei esse exemplo por acaso, é um estudo, talvez, de Weber, mais importante, que nós veremos lá na terceira aula. Então, para o Weber, a origem do capitalismo, a causa do capitalismo, não está, não está, essencialmente, na economia, mas estará na religião. Mais do que isso, é um comportamento específico de uma religião específica. Certo? Bom, então, se está certo, voltemos aqui, deixa eu apagar o meu rascunho e vamos lá. Bom, espero que esse primeiro tópico tenha ficado claro. Espero que esse primeiro tópico tenha ficado claro. A preocupação Weberiana, o método Weberiano é esse historicismo, ou seja, uma abordagem causal da história, dos fenômenos sociais, e que também deve levar em consideração outras explicações para uma resposta mais complexa, mais rigorosa, mais profunda sobre o fenômeno, seja ele qual for. Certo? Bom, agora, a ideia é... Tal como o Durkheim, ele estipula a sua metodologia e toma como objeto de estudo do sociólogo os fatos sociais, O Durkheim, o Weber, para elaborar as suas explicações sobre a realidade, ele vai forjar, quer dizer, ele vai construir, aquilo que ele chama de tipos ideais. Tipos ideais. O que são esses tipos ideais? Também chamados de tipos puros. Tipos do quê? Como assim ideais puros? Algo ideal, algo puro, nos dá a ideia de que são coisas que não se encontram na realidade. Certo? Alguma coisa pura, alguma coisa ideal, é algo que não está impregnado, impregnado de realidade, de concretude, de efetividade, se vocês quiserem. Então, o que o Weber fará é uma... Ele vai estipular determinados tipos ideais de conduta, de ação, para conseguir olhar a realidade. Então, se está claro, o que o Weber fará é olhar a realidade a partir dessa... Digamos que os tipos ideais sejam óculos. que, ao colocá-los, que, ao colocá-los, eu sou capaz de enxergar a realidade de uma maneira diferente. Ou uma realidade em que eu não a veja em si mesma, mas que eu a veja a partir deste meu óculos, destes tipos ideais. Bom, mas ver o que? O que, propriamente, o Weber está procurando? O que o Weber vai se focar, aquilo que lhe interessa, são as ações humanas. Então, o Weber vai enxergar um fenômeno social, ele vai olhar para a realidade a partir das ações que os indivíduos realizam dentro dessa sociedade. Ações humanas, que depois ele chamará... Na verdade, ele não vai chamar de humano, mas de ações sociais. Ações sociais. Estamos meio longe ainda, mas essa é a ideia. Quer dizer, o Weber vai olhar para a sociedade não como uma entidade sobrenatural ou uma entidade que se sobrepõe as escolhas e que se sobrepõe as ações individuais. Olha o que eu estou dizendo, gente. Se a gente olhar para o Marx, ele vai dizer que a história é a história da luta de classes. O Marx, ele é um evolucionista. Necessariamente passaremos por aqueles estágios até chegarmos no comunismo. Quando o comunismo será realizado? Sei lá, mano, mas será. Será. Então, os homens, ainda que, no caso do Marx, é preciso a existência de homens de carne e osso que mudem, que façam com que a história se movimente, o homem não é um indivíduo. São as classes sociais, propriamente, que fazem com que a realidade mude. Portanto, a ideia de uma sociedade única, no caso do Marx, é difícil de engolir. O que nós podemos pensar, e seria mais interessante pensar, é que há uma divisão clássica em cada sociedade. E essa divisão clássica são as oposições, as oposições entre diferentes classes sociais, entre duas classes sociais. No caso do Durkheim, lembre-se que a consciência coletiva ela determina a ação dos indivíduos. No caso do Durkheim, a influência da sociedade ela é muito maior no indivíduo, a influência da sociedade no indivíduo ela é muito mais presente, ela é muito mais esmagadora do que no caso marxista. A ponto do Durkheim estabelecer que as ações dos indivíduos, os desejos, as vontades, lembre-se do suicídio, o suicídio não é uma escolha individual, o suicídio é um fato social. Já no caso do Weber, já no caso do Weber, ele desconsidera a existência dessa entidade, ou desse poder de influência que a sociedade exerceria sobre cada um de nós. Em resumo, o Weber, ele é um sociólogo que não acredita na existência de uma sociedade. Não essa sociedade com esse peso que Marx e Durkheim dão. Por quê? Porque o que existe de fato? O que existe de fato são ações, homens agindo no mundo. E essas ações, e essas ações, elas são motivadas por diversos fatores. Lembre-se, né? A realidade, ela é complexa. Ou seja, se o fato de eu ter votado em alguém, seja ele quem for, o fato de eu ter votado em alguém, compreende diversos motivos. Eu posso ter votado no sujeito X porque particularmente acreditei que seria bom para a minha para a minha renda. Enquanto o outro também votou no sujeito X porque ele acredita que esse sujeito sei lá, trará benefícios para a sua região, o seu, o seu, o lugar que ele mora, enfim. Enquanto outros votaram no sujeito X porque achou esse sujeito X bonito. E assim, velho, quase que indefinidamente. Quase que indefinidamente. A questão é, quando nós olhamos, ou melhor, quando nós tentamos explicar então um fenômeno social, nós temos que considerar todas essas motivações para a nossa ação. e o que vai considerar o sociólogo? O sociólogo ele vai considerar aquilo que é que tem a ver com os sentimentos, que tem a ver com a emoção, que tem a ver com a sexualidade, que tem a ver com a economia, que tem a ver com padrões estéticos, um modo mais mais amplo. E aí? Quais são então aquelas o que em que o sociólogo deve se fiar? Quais são aquelas aqueles motivos das ações em que o sociólogo tem uma maior precisão para dar conta das suas explicações? E é justamente essa a questão que vai fazer com que o Weber forje esses tipos ideais. Ou seja, gente, onde eu estou querendo chegar? que os tipos ideais ou os tipos puros, eles não são construções teóricas que partem de cima para baixo. A sua idealidade ou a sua pureza, ela advém de uma abstração de baixo para cima. em outras palavras, o que o Weber fará é uma generalização de ações sociais ou de ações humanas encontradas na realidade. Para que depois é... então, ele vai fazer uma abstração disso. Ou seja, ele vai pegar diversas e diversas ações reais, empíricas, sensivelmente, e aí vai retirar dessas ações aquilo que ele, sociólogo, aquilo que ele, Weber, entende como desnecessários. Isso que são isso que são tipos puros. Vou colocar aqui a definição. Então, opa, vamos aqui na nossa lousa. Vou tirar essa ideia de ações sociais, o nosso rascunho, porque eu vou usar na segunda aula. Então, o que são tipos ideais ou tipos puros? São formas, formas teóricas abstraídas da realidade que nos ajudam a enxergar melhor a própria realidade. Por quê? Porque, segundo Weber, se eu não tenho este óculos, se eu não tenho esses tipos ideais, a hora que o sociólogo vai lá olhar para a realidade, o que ele vê? Ele vê simplesmente uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. 100 pessoas agindo de 100 modos diferentes e por se comportando de 100 modos diferentes e motivadas por 100 e tendo como motivação 100 influências diferentes. E aí? Olha como que o mundo ficaria caótico. Ou seja, não existe uma ciência que seja propriamente do particular. A ciência tende à universalização. Para que, então, a universalização seja possível, é preciso, segundo o Weber, criar estas máscaras, estas formas, estas lentes de contato para abstrair aquilo que não é o importante e nos focarmos naquilo que propriamente nos interessa. Bom, finalmente, então, como que se o Weber está preocupado com as ações sociais, se o Weber está preocupado com a maneira com que a gente age no mundo, e já foi falado que as nossas ações podem ser motivadas por trocentas mil coisas, quais seriam os tipos ideais de ações? Ou seja, de que modo que essa infinidade de ações pode ser resumida? segundo, então, o senhor Max Weber, nós podemos distinguir os tipos de ações em quatro tipos ideais, ou seja, nós somos motivados, as nossas ações, melhor dizendo, elas são motivadas a partir de quatro critérios, ou seja, nós fazemos o que nós fazemos motivados por quatro coisas. Segundo, então, o primeiro tipo ideal, a primeira ação enquadrada dentro desses tipos ideais, ele vai chamar de ação racional com relação a fins. a segunda ação racional com relação a valores, a terceira a ação social tradicional e a quarta ação afetiva. Eu não vou comentar, deixaremos, aliás, começaremos a segunda aula a partir daí, mas o que eu espero que fique claro, que embora a realidade seja complexa, que as motivações sejam quase infinitas, para o Weber, o homem, ele faz o que ele faz e a sua ação terá um predomínio de uma dessas qualificações. ou a gente age de maneira racional com relação a fins, ou de maneira racional com relação a valores, ou nós agimos de uma maneira tradicional, ou nós agimos de uma maneira afetiva. O que de fato significa cada uma delas é o que nós estudaremos a partir da segunda aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa primeira conversa sobre o Weber. Espero que tenha ficado claro a ideia de que uma única explicação sobre a realidade é muito pobre, portanto, deve haver essa necessidade de uma união, de uma junção de diferentes explicações. por diferentes prismas, de diferentes prismas. Espero que tenha ficado claro a ideia da causalidade, como que o historiador explica um fenômeno social baseado na seleção de causas e efeitos. Espero para você, espero que tenha ficado claro também a necessidade que o Weber vê em forjar, em construir isso que ele chama de tipos ideais. Certo? Então, para a próxima aula, nós começaremos com uma definição, afinal de contas, só mencionei rapidamente nessa aula. Então, na segunda aula, nós começaremos com uma definição mais rigorosa de ação social e relação social, e passaremos para a explicação conceitual, e dando exemplos de cada uma dessas ações mencionadas aqui na primeira aula. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, caso haja algum tipo de dúvida, me procurem aí pelo YouTube, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês, um beijo e até a nossa próxima aula. Valeu!